Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 sinais de alerta que o seu cachorro tá te dando, que ele tá te pedindo ajuda São sinais que muitas vezes as pessoas não percebem que estão ligados Se o cachorro tá sentindo dor, se ele tá sentindo bem ou não E você tem que prestar atenção nesses sinais, eu vou te falar tudo nesse vídeo depois da vinheta Os cães eles não conseguem se comunicar com a gente falando Então eles expressam alguns sinais que muitas vezes são negligenciados por nós Ou até mesmo as pessoas não percebem E é importante que você se atente nesses sinais aqui que eu vou te falar São alguns sinais bem claros que o seu cachorro não está sentindo bem E que é importante que você se atente a questões na saúde dele Eu vou te falar aqui os 5 principais sinais que eu listei que eu acho muito importante Que todo dono de cachorro tem que saber pra aprender a cuidar melhor do seu cachorro Prestar mais atenção nisso, pra aí sim você conseguir ter uma convivência melhor com o seu cachorro Você sempre prezar pela longevidade dele, beleza? Mas antes disso, antes de eu te passar todo esse conteúdo Eu só vou te pedir já pra você clicar no botãozinho do like Isso é fundamental, isso é muito importante aqui pro canal pra eu continuar fazendo meu trabalho Porque o YouTube vai entender que esse aqui é um vídeo legal É um vídeo relevante, vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas Então deixa seu like, isso é muito importante e não te custa nada Beleza? Também já aproveita e se inscreve Se inscreve no meu canal se você gosta do meu trabalho também Pra você continuar recebendo os meus vídeos Aqui eu posto conteúdo de adestramento, conteúdo de cachorro Conteúdo sobre tudo quanto é tipo de assunto relacionado a cães Que você precisa saber pra você ter uma convivência melhor com o seu cachorro E se você quiser saber de uma forma mais personalizada Com acesso mais próximo a mim Pra eu conseguir te ajudar com o seu cachorro E você conseguir ter resultados mais rápidos Dá uma olhada aqui no meu curso que é o Bem Resolvido Eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer Pela educação do seu cachorro Lá eu vou te ensinar tudo na prática, todo o passo a passo Eu tenho certeza que você vai gostar demais Beleza? Agora sim, vamos pro vídeo O primeiro sinal bem claro que todo cachorro dá Quando tem alguma coisa de errado São mudanças nos hábitos Hábitos comuns Cada cachorro tem um hábito específico É difícil eu listar que todos os hábitos são bem característicos dos cães Mas tem alguns que são muito comuns Por exemplo, aquele cachorro que ele tá habituado a sempre pular em você Quando você chega em casa e o cachorro tá mais apático Ele tá mais letárgico Aquele cachorro que ele sempre te recebe de uma forma bem eufórica Em determinadas situações E agora ele tá mais parado, ele tá mais calmo Ou ele tá evitando fazer alguma coisa São sinais, né? No seu dia a dia com o seu cachorro Que você tem que começar a reparar Porque qualquer sinal que o seu cachorro esteja apresentando Uma mudança comportamental Que é a rotineira pra ele que ele apresenta todo dia E do nada começou a mudar Pode ser algum indicativo de dor Pode ser alguma coisa que esteja acontecendo na saúde dele Alguma coisa que você tem que prestar atenção Um segundo sinal muito comum Que é bem característico Que a gente tem que prestar atenção Porque tá diretamente relacionado com a saúde do cachorro Se o cachorro parou de comer Aquele cachorro que tem muito apetite pra comer Ele adora comida Ele vai lá comer na mesma hora Você colocou a comida e ele não está comendo O cachorro parado de comer na verdade Tem dois principais motivos Pode estar relacionado ao comportamento Uma questão comportamental Por quê? Porque você tá deixando a comida o tempo todo disponível Você tá dando muito mais comida do que o seu cachorro tem que comer Você não tá gastando energia do seu cachorro da forma certa Então questões ligadas ao comportamento Pode fazer com que o seu cachorro apresente essa inapetência Essa falta de apetite E também pode estar relacionada a questões clínicas E você tem que levar o seu cachorro no veterinário Você não pode negligenciar isso Seu cachorro ficar assim comendo Porque senão acaba influenciando diretamente Independente de quanto tempo ele tá assim comendo O funcionamento dos órgãos E na saúde do seu cachorro como um todo Imunidade também Então você tem que levar o seu cachorro no veterinário O cachorro não tá comendo na primeira refeição Segundo também não Não espera mais 24 horas Já leva o seu cachorro no veterinário Pra você conseguir diagnosticar isso Conseguir tratar ele da melhor forma Um terceiro sinal Que é um indicativo claro da saúde do seu cachorro Pra você saber se está tudo bem com ele também É as fezes e a urina As fezes e a urina Elas tem uma consistência Uma coloração Que são bem características Pra gente saber Se a saúde do cachorro tá tudo bem Se tá tudo bem com o funcionamento dos rins Do intestino do cachorro Do trato gastrointestinal também As fezes tem que ter sempre uma característica Não tão enegrecida Não tão preta E também tem que ter uma certa consistência Se estiver muito mole Pode ser que esteja acontecendo Algum desbalanceamento No intestino do seu cachorro Por alguma coisa que ele comeu Às vezes acaba mudando a alimentação O cachorro comeu alguma besteira E acaba tendo uma diarreia As fezes começam a ficar muito moles E a urina é a mesma coisa A coloração da urina Que a gente quer ver É sempre aquele amarelo pálido É nunca aquele amarelo muito escuro Porque muito provavelmente Tá acontecendo alguma coisa ali Com os rins do seu cachorro Seu cachorro tá desidratado Pode estar bebendo pouca água E você tem que se atentar a isso também Um quarto sinal muito comum também Que os cães apresentam Que não está tudo bem com eles É o cachorro começar a mancar O cachorro começou a mancar O cachorro tá evitando pular Tá evitando subir no sofá Que são coisas que geralmente ele faz também O cachorro começa a mancar de uma pata Pode ser algum trauma pontual Ele bateu em algum local Ele caiu de mau jeito Isso acontece muito também Principalmente aquele cachorro que é muito ativo Ou também pode ser aquele cachorro Que apresenta algum problema genético E ele vai piorando com o tempo A gente vê isso muito com cães displásicos Aquele cachorro Pra quem não sabe o que é displasia O costo femoral É quando a cabeça do fêmur Que tá na perna do cachorro Que não está articulando bem Com o quadril Com o acetábulo dele Esse é um problema genético Que muitas vezes ele vai piorando com o tempo Depende muito do piso Depende muito do peso do cachorro Também cães que tem uma tendência maior O sobrepeso Tendem a sofrer mais com essa doença Existem muitos cães que são displásicos saudáveis Também Que tem uma displasia Mas eles não sentem dor É importante seu cachorro começar a mancar Pra você conseguir diagnosticar Você levar ele no veterinário Você fazer um raio-x O veterinário conseguir atender ele presencialmente Pra assim conseguir investigar da melhor forma E você conseguir resolver isso também E um quinto sinal Que mostra também que seu cachorro não está bem É quando ele começa a se coçar demais Começa a faltar pelo em determinada região E quando fala em faltar pelo E não é aquilo Ah, meu cachorro está caindo aos pouquinhos Os pelos aqui Não é isso Porque até então O pelo cair do cachorro É uma coisa natural Principalmente em algumas raças de cães Cães de pelo muito longo Cães de pelo muito curto Também isso é uma coisa comum Mas quando começa a faltar pelo O cachorro está se coçando muito Começa a faltar pelo Pode ser uma alergia Pode ser uma infecção Pode ser alguma coisa ligada A alimentação do seu cachorro também Que não está fazendo bem Pra ele estar refletindo nessa queda de pelo Então você também tem sempre que levar O seu cachorro no veterinário Pra você conseguir investigar Eu vejo muita gente Acaba negligenciando um pouco isso O cachorro começa a lamber demais as patas Começa a se coçar demais Começa a faltar pelo E o maior problema disso É o estresse Porque o cachorro está também liberando cortisol Que é o hormônio do estresse Está ficando estressado constantemente E isso a longo prazo Acaba diminuindo a imunidade do cachorro O cachorro acaba ficando Um pouco debilitado Em relação à imunidade dele Então é interessante que você também Se atente a isso Se o cachorro está se coçando muito Ele fica lambendo muitas patas Ele fica mordendo o próprio rabo Às vezes também Pode ser ligado tanto a uma questão comportamental Assim como a questão da alimentação Que eu falei O cachorro está com pouco entretenimento em casa Aquele cachorro fica muito ocioso Que não passeia É uma forma dele extravasar um pouco a ansiedade Ele se mordendo Se lambendo demais Ou também pode ser uma questão clínica Dependendo aí De como for a pele do seu cachorro Cães de pele claro De pelo claro Tendem a apresentar mais problemas de pele Do que outros cães de forma geral Mas de qualquer forma É sempre importante você levar no veterinário Por que é importante levar no veterinário Todas essas situações Porque pode ser uma coisa séria Pode ser uma coisa mais discreta Mas de qualquer forma Você vai aprender a lidar Com aquele problema Que o seu cachorro está apresentando Para que tudo ali não aconteça de novo E assim você consiga ter um cachorro Cada vez mais saudável Aprender a cuidar melhor Da saúde do seu cachorro Você vai ver que isso vai fazer Toda a diferença para ele Beleza? Eu quero que você deixe aqui nos comentários Se você já reparou algum desses sinais Se o seu cachorro apresentou Se você já levou ele no veterinário E já conseguiu resolver Me fala aqui nos comentários Que eu quero receber Beleza? E estamos juntos É só o começo